Olá Tolkien Talkers e todos os povos livres da Terra-média. O vídeo de hoje é pra você que fica feno da vida quando falam que Tolkien não é literatura. Transcrição e Legendas Pedro Negri É literatura sim e das boas, e digo mais, é comparado a autores como Shakespeare e Dostoyevsky. E há quem diga que é até melhor que eles. Por isso, hoje eu vim fazer um convite muito especial pra vocês pra participar do curso de difusão em estudos tolkienianos que a USP está promovendo. O nome do curso é a Subcriação de Mundos, Estudos para a Literatura de J.R.R. Tolkien. A ideia do curso é isso mesmo, é difundir a literatura de Tolkien no mundo acadêmico. Por ser um curso e não um ciclo de palestras, é muito importante que os participantes assistam todas as aulas, se possível, pelo menos quatro das cinco. Porque cada aula ali tem um propósito, tem toda uma narrativa que forma esse curso e forma os nossos participantes pro nosso objetivo. Por ser um curso de difusão, ele não requer que os participantes sejam graduados. Basta você entrar no site e se inscrever. O curso é gratuito, mas cuidado que as vagas são limitadas. E nós contamos com o comprometimento de vocês, não é porque é gratuito que a gente vai se inscrever e de repente não aparecer, ou só aparecer em um ou outro curso. Vamos deixar as vagas pras pessoas realmente comprometidas. É claro que às vezes acontece o imprevisto e a gente entende. Mas vamos fazer essa inscrição com essa intenção já de ter um comprometimento. As aulas estão incríveis e imperdíveis. No dia 4 de agosto, nós vamos ter a aula Tolkien e as suas referências com o professor Diego Clautau, que tem mestrado, doutorado, pós-doc, tudo ligado a Tolkien e assuntos correlatos. Ele já apareceu aqui no canal e falou sobre as origens do Anel do Poder. O professor Diego Clautau vai falar um pouquinho sobre o que Tolkien lia e como que a gente encontra traços dessas leituras no legendário. Um pouquinho sobre Dawson, um pouquinho sobre Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, o Kalevala, Beowulf. Enfim, uma série de coisas está imperdível. E no dia 11 de agosto teremos celebridades! Brincadeira, gente. O assunto é muito sério. E o Sérgio Ramos e o César Machado, aqui do canal Tolkien Talk, que vão dar essa aula, estão estudando duro pra isso. Eles vão falar um pouquinho do diálogo de Tolkien e as massas. Como que é o perfil ou os perfis dos leitores de Tolkien hoje? Ou então os espectadores de Tolkien, porque muitas vezes as pessoas só assistiram os filmes, mas não leram os livros. Eles vão contar também da experiência deles, como fazer o canal, mas não só sobre o canal Tolkien Talk e outros veículos nacionais e internacionais que tocam na temática tolkieniana. Eles vão falar também um pouquinho sobre as adaptações pro cinema, quadrinhos e também algumas perspectivas sobre a série que vai ter na Amazon. A ideia é criar um pensamento crítico nesse diálogo entre o leitor e a obra. No dia 18 de agosto, a gente tem uma aula muito importante, que é a composição narrativa no legendário de Tolkien. Nós vamos contar com o Cido Rossi e o Stefano Stangli, lá da Unesp. O Cido Rossi é professor de literatura inglesa na Unesp, e o Stefano, ele é orientando dele de doutorado, foi de mestrado, ele fez um mestrado sobre Gandalf, e agora está fazendo um doutorado nesse tema mesmo, sobre a composição narrativa em J.R. Tolkien. O Cido e o Stefano já apareceram aqui no canal, no vídeo sobre a exposição dos 80 anos do Hobbit. Essa aula é muito importante, porque muitas vezes a gente estuda Tolkien sob o viés da teologia, mitologia, filosofia, tradução, mas ainda há muito que se estudar sobre literatura mesmo, e eles vão estudar um pouquinho sobre essa composição literária. Não dá pra perder. No dia 25 de agosto, a gente vai ter a matéria que é o coração do curso, que é a mitopeia fantasia em Tolkien. Quem vai dar o curso é o nosso querido e amado mestre Ronald Kimsey e o Reinaldo José Lopes. Os dois dispensam apresentações, porque eles só são os tradutores das novas edições das obras de Tolkien aqui no Brasil, pela HarperCollins Brasil. O Ronald está traduzindo O Senhor dos Anéis e o Reinaldo, o Silmarillion e o Hobbit. Eles vão falar um pouquinho sobre esse conceito de Tolkien e a subcriação, um pouco sobre a ciência, sobre a fantasia, sobre o conceito de tridimensionalidade. Eu não preciso falar mais nada, né? E pra fechar o curso, no dia 1º de setembro, nós vamos trazer uma temática também muito recorrente na universidade de hoje, que é a figura feminina. Nós não vamos falar que no Legendário tem muitas personagens femininas, porque isso a gente já tá careca de saber, não é mesmo? O César Machado já fez dois vídeos aqui lá no comecinho do canal falando sobre isso. Tem muita personagem feminina. Mas a gente vai estudar um pouquinho mais qual é esse papel feminino, como que ela é retratada, as várias figuras femininas são retratadas no Legendário, e como que esse retrato das figuras femininas, nesse mundo secundário, nessa narrativa tokeniana, conversa com a figura da mulher no mundo primário, né? na nossa realidade aqui. E vocês sabem que estudar a mulher é estudar o homem também, é estudar o ser humano. É um tema muito importante. Pra quem for participar, a HarperCollins Brasil foi muito gentil em ceder alguns livros e brindes pra gente sortear a cada sábado. A cada sábado vão ser 10 livros, então no total temos 50 livros pra sorteio, claro que se alguém já foi sorteado não vai contar mais, pra cada um receber um pouquinho. 50 pessoas pelo menos vão receber. Vamos ver quem são os 50 sortudos. Vou mostrar alguns livros pra vocês. Esse aqui, lindo de morrer, o dom da amizade. Domingo nós temos uma resenha sobre ele. Tem também dois livros sobre o Lewis, vários de cada. A Abolição do Homem e os Quatro Amores. Maravilhoso. E também algumas lembrancinhas, essa sacolinha. E olha só que graça esse cartão do dom da amizade. Imperdível. Muito obrigada HarperCollins. Então é isso pessoal, eu espero que vocês possam ir ao curso. As matrículas vão de 16 de julho a 2 de agosto. Elas podem terminar antes, provavelmente vão terminar antes. Espero. Aqui embaixo eu coloquei alguns links. O link pra matrícula que começa dia 16 de julho. E também pro evento que a gente fez no Facebook. Então lá a gente vai colocar todas as novidades. Inclusive, se acabarem as matrículas, fiquem bastante atentos. Então é isso pessoal, eu espero que vocês possam participar do curso. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, algumas sugestões. Todos os comentários de vocês são muito bem-vindos. Obrigada a todos que assistiram a este vídeo. Um beijão pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.